Boa tarde a todos. Declaro aberta a 35ª sessão ordinária relativa ao 189º ano acadêmico. Secretário, onde é que está? Não tem. Não. Cadê o... Bom, estou sendo informado aqui que a ata não ficou pronta a tempo, então ela fica para a semana que vem. Vamos passar a palavra no expediente ao secretário-geral para as comunicações da secretaria. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa Silva, senhores acadêmicos, nossos prezados e queridos convidados. Primeiro, por solicitação do Acadêmico José Luiz do Amaral, eu vou ler uma mensagem que vocês receberam em casa, uma mensagem pequena, mas que é importante para o nosso arquivo. A Academia Nacional de Medicina, instituição científico-cultural mais antiga do Brasil, visando a construção do Centro de Memória Médica, está reestruturando seu arquivo com base em dados coletados sobre os acadêmicos em diversas instituições científicas. Apontou-se que os membros titulares e eméritos atuais possuem pouca documentação e informações desatualizadas em seus dossiês. O preenchimento dessa lacuna auxiliará na pesquisa e exposição que serão realizadas no Centro da Memória Médica, bem como para a historiografia da instituição e do Brasil. Devido a isso, venho solicitar aos confrados e confreiras presentes que auxiliem nesse projeto, que só tem a agradecer à instituição. Os e-mails com as listas de documentos especificadas para cada acadêmico foram enviados entre os dias 12 e 13 de junho para todos os acadêmicos. Caso haja alguma dúvida, solicito entrar em contato com o arquivista Paula Padilha através do telefone, talvez não tenham como anotar agora, 39708156 ou através do e-mail do arquivo. Só ligar para a academia e pedir. Mas é importantíssimo que nós temos mais uns 50 dias no máximo para que possamos receber esse material. e isso inclui todas as participações acadêmicas em outras coisas, como publicações e tudo mais. Então, peço que um passe ao outro e estimule os acadêmicos a preencherem seus arquivos. É essa a notícia, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Galvão. E também para informar que começamos, uns 10 dias atrás, as obras do Centro da Memória Médica e o Núcleo da Memória Médica, hoje, junto com a diretoria, nós tivemos uma reunião muito importante, onde todos os tópicos relacionados a essa obra recém-começada, que deverá estar terminada até setembro, nós discutimos tudo, a logística, e está indo muito bem. Se os acadêmicos quiserem visitar, na hora do expediente normal da obra lá, dá uma olhada, serão bem-vindos, evidente. E acreditamos que, no final de setembro pronta, faremos uma cerimônia importante, no mês de outubro, para a inauguração desse projeto, que é um sonho antigo da academia, de mais de 30 anos, de muitas lutas, e que, finalmente, é o coroamento de várias gestões e de vários acadêmicos, muitos deles já não mais entre nós. É um sonho da academia que se realiza. Bom, vamos abrir a palavra para a comunicação dos acadêmicos. Se algum acadêmico quiser fazer uso da palavra, está aberto. Acadêmico Omar. Sr. Presidente, Srs. Acadêmicos, a respeito do que o senhor acabou de falar, eu sugiro que seja convidado o professor Cláudio Chaves, que foi quem obteve a lei passando terrenos antigos para o Centro da Memória Médica. Muito obrigado. Pois não será anotado isso, o secretário-geral já anotou. Continuem aberto a palavra, os acadêmicos. Mais alguém quer fazer alguma comunicação? Bom, não havendo outro acadêmico a falar, vamos passar à ordem do dia. O nosso primeiro orador, mantemos a ordem, secretário. O doutor Cláudio Tinoco, da Universidade Federal Fluminense, será apresentado pelo acadêmico José Galvão Abos. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico professor Jorge Alberto Costa Silva. Eu tenho o prazer e a honra de chamar para fazer essas conferências de recentes progressos, lembrando que os recentes progressos foram reintroduzidos em toda situação em que não tenhamos simpósio. O dia que só tem uma conferência à noite, nós teremos sempre recentes progressos. A ideia é que tenhamos simpósio duas vezes por mês e conferência em recentes progressos também duas vezes por mês, não ficando toda semana com simpósio o dia todo. Mas eu tenho a honra e o prazer de chamar o professor Cláudio Tinoco, da Universidade Federal Fluminense, chefe do Serviço de Medicina Nuclear daquela instituição do Hospital Antônio Pedro, bem como chefe do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Procádico e do Hospital Samaritano da Barra da Tijuca. Ele vai nos atualizar, vai nos falar sobre recentes progressos em medicina nuclear e peço ao meu querido e singelo amigo que faça-o em 15 minutos. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Excelentíssimo senhor presidente Jorge Alberto Costa Silva, os integrantes da mesa, senhor Galvão, doutor Carlos Rochalque, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, convidados, colegas, amigos. É uma honra estar aqui mais uma vez participando da Academia Nacional de Medicina e é uma honra poder trazer as novidades, os progressos referentes ao Congresso Norte-Americano de Medicina Nuclear que acabou na terça-feira passada. Algumas pessoas tiveram presentes e eu pretendo fazer um resumo das coisas mais importantes. O tempo é bastante exíguo, então eu escolhi três assuntos que eu considero da maior relevância. E o primeiro assunto que eu vou abordar, começa com o caso clínico que aconteceu no Hospital Procardíaco, esse ano, um paciente de 70 anos de idade que foi encaminhado para o hospital para a investigação de uma endocardite infecciosa. O paciente tinha uma febre esporádica com aumento discreto da proteína C reativa. A febre já durava seis meses. O paciente já tinha sido investigado de diversas maneiras, já tinha sido internado por três vezes em hospitais. A última internação, uma internação de 20 dias e não se chegava ao diagnóstico. O paciente é hipertenso, deslipidêmico, HIV positivo, controlado com a sua terapia antirreto-viral e tinha uma prótese aórtica biológica implantada há dez anos atrás com um ecocardiograma não diagnóstico de endocardite infecciosa. Mando vários medicamentos e esse colega que atendeu, esse paciente encaminhou para fazer uma cintilografia com leucócitos marcados. A cintilografia com leucócitos marcados é um procedimento que é feito no setor da medicina nuclear. A gente coleta o sangue do paciente, prepara numa capela de fluxo laminar sobre um ambiente estéreo a marcação dos leucócitos. Normalmente são marcados a fração neutrofílica e a gente reinjeta no paciente cada leucócito, ele com as suas atividades biológicas normais, capazes de diapedese, de fagocitose. E essas são as imagens do paciente após a injeção do radiotraçador. A gente vê a biodistribuição nos órgãos produtores de medula óssea, onde tem a medula óssea produtora de sangue hematopoética. A gente vê aqui o acúmulo do material na medula das vértebras, no externo, e a gente observa um acúmulo aqui no centro do tórax. E o que será esse acúmulo? A gente, com as imagens dos aparelhos modernos de medicina nuclear, chamado SPECT-CT, a gente consegue a localização anatômica dessa captação e esse paciente tem a sua captação exatamente na prótese. E hoje, a gente consegue dar o diagnóstico de infecções em próteses, não só próteses cardíacas, como próteses vasculares, próteses ortopédicas e diversos materiais protéticos implantados no corpo dos pacientes através da cintilografia com leucócito marcado. E, com mais detalhe, a gente vê a captação do radiotraçador na prótese. Isso é uma revolução dentro do diagnóstico da infecção das próteses cardíacas, tanto que, em 2015, a Sociedade Europeia de Cardiologia incorporou a cintilografia com leucócitos marcados e o PET-CT na avaliação do paciente com endocardite infecciosa. Então, se junta ao ecocardiograma tão importante, tão disponível, as técnicas de imagem molecular e medicina nuclear através, principalmente, da identificação do processo infeccioso tanto no coração quanto as suas complicações à distância como processos embólicos, sépticos, para ossos, para baça, enfim, aonde a infecção estiver se disseminando. Então, o endocardite infeccioso no seu guideline, o PET-CT é indicado para próteses com mais de três meses de implantadas e, quando a gente não tem disposição ao PET-CT ou à prótese, tem menos de três meses pelo processo inflamatório do trauma da cirurgia se indica o leucócito marcado. E, nesse congresso agora da Sociedade de Medicina Nuclear, foi apresentado esse novo radiofármaco, a fluoro maltotriose. O que é esse radiofármaco? É um açúcar que é transportado apenas por bactérias. Existe o sistema de transporte apenas na superfície da membrana da célula bacteriana. Nenhuma célula de mamífero tem esse transporte. Então, o que se está observando? Que você consegue localizar, não o processo inflamatório, agora você vai conseguir localizar a presença das bactérias no coração. Foi apresentado esse trabalho, está sendo muito comentado, muito divulgado, apresentado no fim de semana, mas se vocês forem nas redes sociais da área de imagem, já é um dos mais comentados e permite a gente verificar aqui no rato, depois do tratamento, o desaparecimento da infecção, provavelmente ao longo desse ano, a Universidade de Stanford deve fazer os estudos clínicos, mostrando a eficácia desse radiotraçador. Nesse congresso, a gente também teve a felicidade de poder apresentar a experiência lá do Hospital Procardíaco, nossos colegas foram lá e mostraram aqui vários exames como esses que a gente mostrou aqui para vocês e a gente teve a felicidade de ser premiado com um prêmio do melhor trabalho internacional do Brasil no Society of Nuclear Medicine, aqui a biomédica Thalita, o físico Fernando, ele lá da Federal Fluminense, eles também trabalham juntos lá na UF e a Thalita, o Fernando e toda a equipe recebeu essa premiação por esse trabalho mostrando a revisão do uso da cintilografia com leucócitos marcados. Então, isso é um novo parâmetro de avaliação hoje que o clínico, o cardiologista, o intensivista, quem lida com paciente com febre de origem obscura, suspeita de endocardite, ter esse recurso da medicina nuclear está incorporado já nos guidelines. A segunda parte que eu vou falar para vocês é sobre o teranóstico. isso é uma revolução porque a medicina nuclear passa só do campo do diagnóstico a entrar firmemente hoje no campo do tratamento. O que é essa palavra teranóstico que hoje já tem milhares de citações no PubMed? É a combinação da palavra terapêutica com a palavra diagnóstico. Ou seja, a gente vai ver um mecanismo, um mecanismo para dar um diagnóstico da doença e esse mesmo mecanismo de localizar a doença a gente vai usar para tratar a doença. Então, a gente vai usar o mesmo alvo para diagnosticar e tratar. O teranóstico ajuda a gente a selecionar o tratamento específico para o paciente. Então, ao fazer um exame diagnóstico em uma população de pacientes, a gente consegue identificar um grupo de pacientes que expressa, por exemplo, um receptor ou uma proteína na membrana que seleciona esses pacientes para responderem a um tratamento. Isso a gente já usa há 75 anos na medicina nuclear quando a gente usa iodo 123 para dar o diagnóstico de uma metástase de um câncer de tireoide e depois usa o mesmo iodo no seu formato 131, que é um emissor de partículas abertas para destruir a metástase do câncer de tireoide. O mesmo mecanismo é o transportador simpórter de sódio e iodeto da superfície da célula da tireoide. Mas agora a gente tem isso para várias doenças, para o tumor neuroendócrano, para o câncer de próstata. Isso é uma revolução. No câncer de próstata, eu estava conversando com o doutor Amar agora, a revolução é o PET com PSMA. O que é é o PSMA. O PSMA é essa proteína específica de superfície da membrana prostática. Tem uma parte extracelular e uma parte intracelular que é expressa no tumor de próstata, mas principalmente nos tumores de mais alto grau, nos tumores mais agressivos, normalmente os tumores metastáticos. E aí, a gente vai com um anticorpo ou com uma proteína que se liga nesse PSMA. E a gente consegue localizar as células do tumor de próstata no corpo do organismo. Então, a gente hoje está fazendo tanto PET com PSMA, com galho 68, como estamos tratando com um anticorpo, anti-PSMA ligado ao Lutércio 177. Então, em 2015, a Society of Nuclear Medicine deu o prêmio da melhor imagem do ano para o PET com PSMA. A gente consegue ver aqui metástases num paciente com câncer de próstata identificadas. E a gente vê em 2017 o PET com PSMA sendo utilizado com duplo isótopo, a gente tem o galho 68 mais um emissor de fluorescência que permite no campo cirúrgico o urologista localizar o linfonodo e retirar. Então, esse paciente, ao invés de ser submetido a uma quimioterapia, uma hormonioterapia, é submetido a uma linfadenectomia de resgate. Você tira dois, três linfonodos, o paciente zero PSA fica quatro, cinco, seis anos sem precisar tomar quimioterapia. Uma coisa que é espetacular. E hoje, em 2018, acabou de ser anunciado, foi anunciado terça-feira, há dois dias atrás, a imagem do ano de 2018. E essa imagem do ano é de teranóstico no câncer de próstata. E a gente está usando o lutecio PSMA para tratar os pacientes. Esse é o primeiro trial fase 2, prospectivo publicado, com 30 pacientes. A gente vê a resposta com queda de mais de 50% do PSA cérico em 17 de 30 pacientes. E esses pacientes são pacientes que falharam todos os tratamentos hoje disponíveis para o câncer de próstata. Pacientes que estão sem possibilidade terapêutica. Pacientes que hoje a gente faz tratamento de suporte. E essa é a imagem do ano. Pacientes com essa intensidade de metástase com exames normais. Pets normais depois do tratamento. Cura. Esse aqui, o paciente zerou o PSA. Aqui é o waterfall, a queda do PSA após o tratamento. A gente vê resultados espetaculares. Isso é realmente impressionante. Impressionante. Então, hoje, esse tratamento tem sido feito na Alemanha, tem sido feito na Holanda, tem sido feito no Japão e agora está sendo feito também nos Estados Unidos. E a gente espera fortemente que venha a ser feito em breve no Brasil, em pesquisa e daqui a pouco em fase clínica. Essa, então, é a imagem do ano para pacientes que foram exauridas todas as opções terapêuticas atuais. Para concluir, o tumor neuroendóquino. O tumor neuroendóquino já é um terreno fértil, já vim aqui falar sobre a terapia com lutece, em que a gente usa um radionuclídeo para diagnosticar, é o PET com galho DotaTate, hoje já tem no Rio de Janeiro três ou quatro centros fazendo esse PET com galho. E a gente vê, hoje, de novidade, o quê? O duplo PET. Você faz um PET com galho 68 e vê a expressão de metástases que tem receptor de somatostatina. Mas esse paciente, ele tem uma metástase aqui no hílio que capta FDG. ela não capta o galho 68 do Atatato. Então, essa é uma metástase indiferenciada. Como é que trata esse paciente? Então, foi tema desse congresso, uma palestra inteira sobre isso, a realização dos dois PET no paciente até no mesmo dia, porque a meia-vida deles são curtos, e a gente vê um corte nesse paciente, ele tem uma metástase que capta FDG e que não capta o galho. E a gente vê uma outra metástase que não capta FDG e que capta o galho. E quando você biopsia, esse é uma metástase agressiva com KI-67, um índice de proliferação de 25%, uma metástase propriamente diferenciada. E essa metástase aqui tem um KI-67 de 1%, bem diferenciada. Não sei se a gente tem algum patologista aqui na sala que pode discutir isso com a gente, mas hoje a histologia sozinha não mais pode ser considerada o padrão ouro, porque a gente não biopsia todas as metástases do paciente, para a gente saber o comportamento de cada lesão. Por isso que a imagem molecular acrescenta muito hoje, porque você consegue no exame de corpo inteiro ver o comportamento heterogêneo do câncer, ver onde estão as metástases e como elas se comportam. Quando ela mais capta glicose, ela é mais agressiva, mais mal diferenciada. Quanto mais ela capta o galho-68, mais ela expressa receptor de somatostatina, é bem diferenciada. É mais um tumor neuroendócono e não um carcinoma neuroendócono. Isso faz toda a diferença do tratamento, é completamente diferente O FDG, quando é positivo, prediz um mau prognóstico. E a gente tratando só com lutece, esse paciente não vai responder bem. Então, o que se está propondo hoje é um tratamento combinado. Você vai propor para o paciente quimioterapia para tratar as metástases agressivas, mal diferenciadas, e o radionuclíde, o lutece, para tratar as bem diferenciadas. Então, nesse paciente aqui, o que está em vermelho, são as metástases que captam FDG. Ele faz esse esquema com cisplatina e toposídeo, as metástases que eram FDG positiva desaparecem, e só ficam as metástases verdes, bem diferenciadas, porque não responde à quimioterapia. Um tumor bem diferenciado tem um crescimento lento. Para essas metástases bem diferenciadas, lutece nelas, e ao final de três meses o paciente zera tudo. Sr. Galvão, isso é uma revolução. É a união de um tratamento personalizado que a gente sempre quis na medicina. Então, quando que a gente começa tratamento com lutece? Quando o paciente tem doença progressiva no G1, mas no G2, já pacientes que têm alta carga de doença e são com metástases positivas com FDG, mas no G3, todas as lesões que captam merecem ser tratadas com o lutece, mas agora se associando com a quimioterapia. Então, o novo nome agora é PRCRT, peptidio receptor quemotherapy radioterapia. Então, a gente está associando as duas coisas. Então, nesse grupo, que é o grupo lá do hospital Peter Mac, na Austrália, eles propõem a associação do lutece com a capicitabina, com temozolomida, nos tumores G2 e G3, especialmente nos pancreáticos, e após a indução e a consolidação, até hoje, uma manutenção com lutece, um tratamento a cada seis meses. Para concluir, eu apresento esse slide muito feliz de ver duas coisas aqui. Hoje, para tratar o paciente com tumor neuroendócrino, você tem que ter um tumor board, uma equipe que junta o oncologista, o cirurgião, o endócrino, o médico nuclear e o gastroenterologista, porque esse paciente tem várias complicações gastroenterológicas, que o gastroenterologista tem que acompanhar, tem que tratar, o paciente tem um tumor do tubo digestivo na grande maior parte dos casos, do pâncreas, ele tem que fazer parte disso para o melhor cuidado do paciente, para o paciente ter uma boa resposta. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Claudio Dinoco. Como em recentes progressos nós não temos discussão, eu vou estimular e solicitar o acadêmico Galvão para um dia organizar um simpósio sobre essas novidades aí, que mostram aspectos muito recentes de uma medicina personalizada e eu acho que merece uma sessão nesta academia. Antes de passar a conferência, o nosso primeiro secretário já me chamou atenção para anunciar amanhã, lembrar amanhã o dia do aniversário da academia, onde teremos uma sessão solene a partir das oito da noite neste salão. Vamos passar agora a conferência do doutor Luiz Fernando Jobim para fazer a apresentação e eu convido o acadêmico Carlo Antônio Gotchal para fazê-la. Excelentíssimo senhor presidente da academia nacional de medicina, senhores diretores, acadêmicos e demais presentes nesta sessão. É com muito prazer, com muito orgulho que eu apresento o professor Luiz Fernando Jobim que nos falará sobre como o estudo do DNA transformou a medicina. Credenciais para isso não faltam. O professor Luiz Fernando Jobim é professor titular de medicina interna da Universidade Federal do Rio Grande Sul, é diretor do laboratório de imunologia do Hospital de Clínicas e é ex-presidente da Academia Sul-Rio Grandense de medicina, além de outros inúmeros e grandes títulos que tem o professor Jobim. Isto já vem de família. O seu pai, professor Homero Jobim, que foi meu professor de microbiologia em 1959, grande mestre, cuja memória eu reverencio, foi também reitor da URGS. E se nós formos ainda mais para trás no tempo, chegaremos a José Martins da Cruz Jobim, que cinco gerações atrás foi um dos fundadores desta Academia que amanhã completa 189 anos. Então, vejam que o nome Jobim está ligado afetiva e definitivamente a esta Academia. Assim, com 189 anos depois, teremos o prazer de ouvir mais um Jobim nos ensinando e engrandecendo esta casa. Professor Jobim. Obrigado. Excelentíssimo presidente Jorge Alberto Costa e Silva. Integrantes da mesa, meu caro amigo doutor Carlos Gottschall, organizador deste simpósio. Senhores acadêmicos e senhoras acadêmicas, senhores convidados, senhoras e senhores. Então, o tema que vamos abordar aqui é um tema que consumiu a minha vida. e eu resolvi abordar da maneira com esse título de como a análise do DNA transformou a medicina. Não pretendo discorrer sobre toda a genética humana, mas simplesmente as áreas que eu atuo, que é a área de transplantes, de genética forense e de diagnóstico molecular. eu iniciei minha carreira de imunologista aqui no Rio de Janeiro, na Santa Casa, que eu acabo de passar na frente com muita saudade, lembrando do professor Oliveira Lima, que foi um grande mestre, talvez o maior mestre de imunologia que nós tivemos no Brasil, e que dentro do serviço do professor Clementino Fraga, me ensinou a imunologia básica e a imunologia clínica, também com saudosa memória do Oswaldo Seabra, que também colaborou muitíssimo. Mas o Oliveira Lima, que todos vocês aqui tenho certeza que estão relembrando do Oliveira Lima, ele era muito pragmático. Ele dizia coisas assim, Jobim, você tem que ir para São Paulo aprender imunoflorescência com o Mário Camargo. Se você não fizer isso, vai chegar no Rio Grande do Sul sem saber nada. Ele era pragmático. Uma vez ele me disse, eu acho que tu tens que ver de perto esse negócio da imunologia dos transplantes. Olha que tem que em terra de cego quem tem um olho é rei. e realmente não existia transplantes praticamente naquela época e todos se entusiasmavam e eu mesmo com as descobertas do DOC, das moléculas HLA, dos transplantes realizados em Harvard com dois gêmeos idênticos, um transplante de rim. Posteriormente, o primeiro transplante de medula óssea num paciente imunodeficiente realizado pelo Robert Good em Minneapolis dizia que essa seria a solução para o câncer como muitos outros disseram em diversas situações. Naquela época aqui no Rio eu era muito amigo do Luiz Vertzman que talvez vocês conheçam famoso reumatologista chefe de serviço de reumatologia do Hospital dos Servidores do Estado. O Luiz era muito amigo acho que era colega de turma do Oswaldo Seabra e nós estávamos sempre juntos. E o Luiz trouxe esse professor Peter Stastin da Universidade do Texas Salt-Western Medical School em Dallas para dar um curso sobre imunologia de transplantes lá nos servidores do Estado. E ali eu conheci o Peter Stastin e acabei em Dallas. naquela época nós trabalhávamos com sorologia HLA nós usávamos anticorpos para definir os antígenos e esses anticorpos nós retirávamos de placentas humanas soro de mães que elas se imunizavam com antígenos HLA paternos presentes nas células do feto que passavam a barreira placentária e imunizavam algumas mães no hospital de clínicas de Porto Alegre nós esprememos 7 mil placentas e aí caracterizávamos os anticorpos identificávamos praticamente 2% das placentas tinham anticorpos válidos ou seja com intensos e que caracterizavam um único antígeno no máximo dois foi uma época romântica da imunologia porque nós conhecíamos todos os pesquisadores no mundo não tinha nem fax nós mantínhamos listas dos nossos anticorpos que nem as crianças trocávamos figurinhas entre os pesquisadores que não eram muitos na área dos transplantes e realmente era uma coisa fantástica era uma família e a sorologia nós usávamos métodos celulares os anticorpos tinham que definir os antígenos como a reação ou que fixava complemento ou por imunofluorescência então dava um sinal o HLA estava presente ou não estava presente mas a medicina evoluiu e aí chegou uma época que começaram a falar no DNA e eu já ficava como o gaúcho diz trocando orelha não é o gótico e essa história do DNA eu não sei nada de DNA como é que vai ser isso se chegar essa coisa do DNA aqui eu vou ficar e me lembrava da Oliveira Lima bom então primeiro o CNPQ nos pagou uma passagem de um mês para conhecer o que estava acontecendo lá na em Gênova que tinha um grande pesquisador italiano que estava começando a fazer a tipagem por DNA fomos lá eu não entendi nada do que ele falava primers ólego nucleotídeos não é? eu cheguei aqui em Porto Alegre e disse olha eu vou ter que ir para um outro lugar aí casualmente professor Peter Morris Sir Peter Morris foi ao Rio Grande do Sul dar um curso de transplantes e ele queria jogar golfe e como eu jogo golfe eu fui o parceiro do Peter Morris durante um fim de semana no Country Club aconteceu que eu fui para Oxford para estudar a tipagem molecular do HLA então na época de Dallas e depois posteriormente em Porto Alegre nós estudávamos os antígenos essas proteínas da membrana das células já na Inglaterra nós começamos então a definir os genes HLA no locus A, B e C DR, DQ e DP então já não era mais a expressão do gene era o próprio gene e aí as coisas realmente melhoraram muito e eu queria mostrar a vocês que o Watson e Crick eles publicaram esse paper que deu o prêmio Nobel a eles um paper de uma única página em 1953 houve um um período de 40 anos em que o DNA não foi não ia para frente os métodos eram muito complexos e até que esse pesquisador americano o Kerry Mullis descreveu um método chamado PCR reação em cadeia da polimerase a história do Mullis é muito interessante que ele trabalhava com polimerases que são enzimas que tem em todas as nossas células e que fazem uma multiplicação do DNA é como se fosse uma máquina xerox do DNA e ele furou um pneu numa estrada à noite e ficou sentado esperando que viesse um auxílio e começou a pensar na reação é uma reação com temperaturas etc mas se nós tivéssemos uma máquina que fizesse os ciclos de temperatura que o DNA precisa para amplificar agora tinha um problema com essa tal da polimerase que como toda enzima ela é ternossensível então cada vez que havia um ciclo de temperatura e o DNA multiplicava tinha que abrir os tubos e colocar dentro mais enzima era uma coisa horrível se uma reação tinha 30 ciclos tinha que abrir 30 vezes os tubos aí ele disse bom mas peraí um pouquinho ele lá no meio do deserto lá olhando as estrelas ele conta a história da descoberta dele e se nós fôssemos como a polimerase é uma enzima celular existe no homem existe nas bactérias ele usava polimerases bacterianas se nós formos buscar uma polimerase bacteriana num agente que vive no calor e ele foi naquelas águas termais dos Estados Unidos e cultivou uma bactéria chamada termos aquáticos e a polimerase era termoresistente a partir daí ele então em 86 ele escreveu o ataque polimerase aí surgem os aparelhos que amplificam já em 92 já tinham testes para HIV HCV e o HLA começando em 93 ele ganhou o prêmio Nobel o prêmio Nobel de química então a reação em cadeia da polimerase eu acho que é uma coisa tão criativa talvez das mais criativas que aconteceram na história da medicina ela baseia-se na complementariedade de bases as fitas de DNA elas são complementares onde tem um A tem o T do outro lado onde tem uma citosina tem uma guanina no outro lado então essa complementariedade é lei da genética então já modificando em vez de ser um tubo de ensaio era uma plaquinha com 96 microtubos e ali dentro ele colocava o DNA-alvo o DNA do paciente primers sintéticos os primers são os iniciadores da reação eles são específicos para o gene que vocês querem estudar se fosse do HCV ele ia é primers específicos para o HCV então a especificidade da reação está nos primers além disso ele colocava uma pitada de nucleotídeos sintéticos ATGC são os tijolos da reação nós vamos criar criar DNA multiplicar DNA nós precisamos de tijolos ataque polimerase e o aparelho coloca dentro do aparelho o aparelho aquece essa essa solução e começa a 96 graus o DNA começa a se separar ele se separa completamente e a tendência é juntar de novo se deixa mais meia hora em cima da bancada o DNA se une de novo mas nesse momento a máquina passa a 56 graus e aqueles primers específicos anelam juntam-se no início da região que vocês delimitaram que vocês querem amplificar uma sequência três linhas e outras cinco linhas que se chama e a seguir a máquina passa 72 graus e aquela enzima polimerase termoestável agora ela pega os tijolinhos e completa as fitas então de uma flita nós temos duas mais um ciclo de temperatura vai a 4 8 16 aí exponencial em uma hora a gente tem milhões de cópias daquilo que nós queremos definir e isso é que se precisava porque a quantidade de DNA é muito pequena os métodos eram péssimos levaram 40 anos até que esse homem teve essa ideia e eu tive sorte de estudar na Inglaterra lá com o serviço do Morris porque o inglês ele tem uma característica ele tem menos dinheiro o inglês sabe fazer as coisas ele prepara os reagentes o americano compra pronto e nós aqui no Brasil compramos também então lá em Oxford eu aprendi a montar os kits tinha que estudar as sequências dos alelos dos genes como misturar a concentração certa de cada primer e aí copiamos o que tinha sido desenvolvido lá e conseguimos tipar todo o sistema HLA o LOCUS A B C DR DQ e inclusive outros genes então isso foi uma coisa fantástica porque o nosso laboratório não gastava com importação nós mandávamos fazer os óleos os primers que custa baratíssimo praticamente água e sal só que tem que ter a sequência certa a concentração certa e nós nunca precisamos comprar esses reagentes que são caros então aqui nós temos as nossas técnicas com uns pipetadores automáticos pipetando os reagentes nas placas porque não dá para fazer a mão porque se faz muitas placas congela aquilo pronto no momento de um transplante por exemplo se descongela a placa que já está com os primers toda montadinha põe o DNA do paciente vai na máquina termocicladora amplifica durante uma hora as moléculas HLA e depois se coloca em uma eletroforese um gel uma gelatina e um corante que quando se usa o ultravioleta nós conseguimos enxergar o DNA o brometo de etídeo se chama então aqui vocês observam uma tipagem do locus A e B e que nós temos uma bandinha comum aqui constante que é a banda controle da amplificação isso é um gene da hemoglobina que tem em todas as células eu quero saber se houve amplificação houve amplificação e aqui nós temos uma amplificação específica do alelo A3 aqui nós temos outra do A29 BW4 BW6 B38 e B35 está aqui a tipagem do nosso paciente barato rápido bom o desenvolvimento do laboratório lá no Rio Grande do Sul nós montamos uma expedição nós nos preocupamos sempre em saber a frequência dos genes genes na população branca negra indígena e montamos um laboratório dentro de um barco no Alto Amazonas e tipamos a população de índios ticunas que moram lá nessa região e vocês observam que os brancos e os negros existe um polimorfismo vários alelos de HLA e os índios são praticamente só tem três então os índios realmente eles são descendentes daqueles povos mongólicos lá da Rússia e passaram o estreito de Bering são pessoas que passaram o estreito de Bering e se vocês forem analisar os outros índios latino-americanos índios os esquimós os índios pele vermelhas todos eles tem a mesma uma mesma frequência de genes por exemplo todo índio é grupo sanguíneo ovo vocês sabiam? se o índio é B ele não é índio tem alguém que é ali no meio dessa história então os índios eles tem uma ausência do aplótipo do conjunto de genes típico do branco por exemplo A1B8 DR3 DQ2 eu sou A1B8 DR3 DQ2 sou calcasoide e os índios não possuem isso então eu tinha essa experiência com HLA aqui estão as índias ticunas elas afilam os dentes com para ficar com os dentes parecidos com a piranha é uma coisa fantástica elas sorrim aquilo é um serreado todo depois perde os dentes nós levamos na expedição dois dentistas porque o barco tinha duas cadeiras de dentista um ambulatório médico e nós nos acampamos lá pela cozinha pela copa e montamos o laboratório teve um dia que os dentistas extraíram 45 dentes dos índios aqui o professor Roy Walford chefe do serviço da UCLA e esse é o barco Igarakatussawa que na língua indígena quer dizer barco da amizade mas esses conhecimentos serviram para outra história porque quando eu cheguei na Inglaterra eu fui trabalhar com esse professor aqui que é um jovem professor hoje já não tão mais jovem ele era mais jovem que eu o John Todd o John Todd hoje é o professor de genética humana da Universidade de Cambridge realmente o John é um um gênio e o John Todd tinha descoberto que os diabéticos juvenis apresentam uma frequência exagerada do DR3 DQ2 e do HLA DR4 DQ8 isso fez um sucesso entre os endocrinologistas e nos Estados Unidos na Universidade lá de o o Raman era um epidemiologista de uma universidade americana ele do Colorado ele tinha estudado epidemiologia da diabetes e descobriu uma coisa fantástica que os hispânicos que são os mexicanos deles lá tem muito menos diabetes do que os anglos que são os americanos brancos isso ele descobriu por epidemiologia e ele pegou as amostras todas de sangue dele de DNA e mandou para o John Todd que era o sujeito que tinha descoberto a pólvora e o John me passou para mim e disse olha o teu trabalho é com esses hispânicos e nós passamos um tempão lá tipando esse material tinha hispânicos com diabetes e anglos com diabetes hispânicos normais anglos normais conclusão os diabéticos fossem quem fosse tinham todos a mesma frequência de genes esses que eu mostrei o problema não era aí a sorte minha é que eu tinha experiência com índio eu fui olhar os controles os controles os hispânicos não tinham os genes diabetogênicos eu já sabia disso teoricamente e praticamente eu disse para o John o John a história não é no doente a história é na população a população hispânica não tem genes diabetogênicos ficou feliz porque o primeiro dia ele ficou muito triste não encontrou nada aí em casa eu comecei a pensar a história era por esse lado então a população hispânica mestiça tem muito menos genes diabetogênicos porque tem o gene indígena agora quando eles herdam o gene diabetogênico do espanhol eles tem diabetes então o diabético hispânico tem a mesma frequência de genes do ângulo o problema todo estava no controle bom esses aqui foram os nossos primeiros transplantes e em 77 nós fizemos o primeiro transplante de rim no hospital de clínicas depois veio aqui o professor Ivo Nezhala membro dessa academia primeiro transplante cardíaco um dia eu estou no hospital o Ivo me liga e disse Jobim nós fizemos um transplante de coração não se fazia transplante de coração não é o Gotchel porque nós não tínhamos imunossupressão aqueles transplantes do zerbine aquilo lá dá tudo tudo errado mas aí surgiu a ciclosporina e o Ivo teve essa felicidade de tocar um primeiro transplante foi o primeiro transplante do Brasil com sucesso depois começamos os transplantes de medula óssea os transplantes de cordão umbilical com células de cordão agora quero dizer a vocês que a indústria foi fundamental no desenvolvimento da ciência da análise do DNA aqui vocês veem aqui vocês veem uma gosma aqui essa gosma é o DNA é um método chamado fenol cloroform que a gente precipita o DNA etc e aí depois pesca esse DNA lava o DNA e aqui vocês estão vendo esse é um aparelho lá no nosso laboratório que é um robô que extrai 90 amostras por hora do sangue total ele termina numa plaquinha com o DNA lá dentro de todas essas pessoas então esse foi um grande desenvolvimento até que chegou esse citômetro chamado Luminex é um citômetro ele 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 vê cores não é? e vê passagem de células ou de então esse citômetro lá está o PCR de novo amplificação dos exons 2 e 3 do HLA com primers específicos então se amplifica os exons os alelos de de HLA tá? depois depois se desnatura se abre a fita a fita desse DNA e se hibridiza se coloca com umas pérolas eu vou mostrar pra vocês é um método também muito criativo umas pérolas que contém sondas específicas que vai definir o HLA que foi amplificado aí se põe lá umas coisinhas mais a a a peritrina se liga a biotina e aí sai um sinal luminoso no final o que a gente quer no Luminex é ver luz luz e cores então aqui vocês vocês vão ver as as pérolas são microesperas a gente não enxerga são esse aparelho mais moderno que eu coloquei ali tem 500 analisa 500 pérolas ao mesmo tempo então aqui uma uma pérola ela tem na sua superfície sondas específicas para o HLA lembre que amplificamos o HLA primeiro quando se mistura aqui olha lá o HLA amplificado adere na na pérola e ele está marcado com uma coisa uma coisa fluorescente uma luz então essas pérolas são passadas pelo citômetro citômetro a cor da pérola e se tem luz se está fluorescente ou não e o software analisa aqui em vermelho são as pérolas positivas fluorescentes em azul as pérolas negativas e já o software já disse que esse indivíduo tem o alelo B7 B27 está definido o HLA totalmente automático 96 amostras por vez que coisa mas antes de se falar no sequenciamento vamos ficar por aqui para eu dizer a vocês que eu tive uma brilhante ideia eu vi que existia um nicho para tipagem HLA no Brasil porque o redome tinha começado a fazer o banco de doadores aí fui no presidente do hospital e disse olha aqui vou te propor um negócio eu quero um laboratório novo todo novo área física equipamentos todo e eu vou comprar esse laboratório com o dinheiro do redome combinamos ele dobrou o número de funcionários nós tínhamos funcionários bioquímicos dia e noite e as máquinas rodavam dia e noite e nós fizemos 250 mil tipagens HLA cada tipagem o redome paga 400 reais recebi o laboratório novo então foi uma a automação para nós foi fantástica depois veio o sequenciamento esse aparelho veio junto na reforma o sequenciamento do HLA é um método também é capilar tem uma luzinha lá no meio ele quer saber se acende luz não acende mas o que ele faz é ler as bases A, T, G, C ele lê ele consegue ler as bases o outro lia pedaços esse aqui lê as bases isso aqui foi altamente importante para o transplante medula óssea que nós precisamos de uma compatibilidade na chamada alta resolução que há todos os alelos mais precisamente mais precisos do que os outros e depois chegaram o diagnóstico das doenças das mutações então a tipagem HLA na época da sorologia dizia que o sujeito é A2 A3 B7 já no molecular diz é 0203 tem um asterisco ali que dizendo que é DNA e depois aqui no sequenciamento já temos 0201 existe 0205 105 alelos do alelo A2 que é um deles então vocês observem que esse sistema HLA são milhares de alelos primeiro transplante em 77 em 2017 nós fizemos 495 no nosso hospital transplante de córnea rin TMO fígado pulmão coração e fígado pediatra todos os transplantes por que que isso aconteceu? pelo desenvolvimento da análise do DNA pelos métodos mais modernos e também a qualidade do trabalho melhorou muito sobrevida de um ano de 99% e esse é um grande trabalho que se fez no Brasil e poucos reconhecem que é o que o Inca organizou aqui no Rio de Janeiro o registro de doadores de medula óssea hoje estamos com 4.559 doadores registrados com HLA feito na espera da seleção do receptor nós no hospital de clínica realizamos 2.500 transplantes de medula óssea agora um caso clínico para observar a importância então da alta resolução e do sequenciamento esse menino tem um defeito nessa molécula chamado CD40 ligante essa molécula é uma molécula que está no linfócito T e que ela põe o braço no linfócito B e diz assim produz anticorpo e aí o linfócito B vai lá e produz IgG contra aquilo então quando tem uma infecção qualquer coisa a célula T manda o linfócito B a produzir anticorpo só que ele tinha uma mutação no CD40 ligante e aí o que ele tinha? não tinha anticorpos uma criança que muito doente neutropênica e nós fizemos um transplante de medula óssea em 2008 mas o interesse desse slide está mostrar que aqui nessa região do CD40 ligante onde deveria ter um A tem um G essa é a mutação que causou a doença então ela é a importância do sequenciamento para o diagnóstico molecular das doenças essa aqui é uma essa família eu estou assistindo ela recentemente no hospital de clínicas é uma família que todo mundo tem tuberculose ou morre de leucemia então essa é uma nova síndrome chamada monomaque é uma mutação nesse gene chamado gata 2 o que é o gata 2? o gata 2 é um gene que produz estimula codifica uma proteína e essa proteína ela é liga ou desliga outros genes imagina um interruptor de luz ela vai lá e desliga os genes elas tem uma mutação no gata 2 e desliga o que é que genes especialmente monócito não tem monócito zero de monócito no sangue linfopenia de células B e células NK infecções disseminadas por micobactéria fungos e vírus mielodispasia linfedema esse linfedema é muito interessante uma doença nova doença de enberger nunca tinha ouvido falar nisso eu quando vi essa paciente ela tinha esse linfedema nas pernas que me parecia um eritema notoso meu diagnóstico era de eritema notoso ela foi biopsiada quatro vezes e não chegava a conclusão claro ninguém sabia fazia parte dessa dessa síndrome proteínose alveolar leucemia mieloide aguda olha aqui o linfedema no dedo linfedema nas pernas bom aqui está a patrícia 36 anos essa nossa paciente que sofre dessa doença nós tipamos nós estudamos fizemos sequenciamento da mãe e duas irmãs e do irmão todas elas tem o mesmo defeito com exceção do irmão tipamos o irmão semana passada ele não é compatível com a patrícia as outras não tem doença por enquanto duas irmãs faleceram com tuberculose duas sobrinhas faleceram com leucemia mieloide aguda então aqui está o sequenciamento aqui nessa nessa região em vez de um C agora tem um T pronto causou a doença todo esse distúrbio todo por uma mudança de uma letrinha que coisa então o sequenciamento do HLA é muito importante essa aqui é a maior novidade que vocês talvez já conheçam que é o sequenciamento de nova geração então a indústria fez essas máquinas novas que iniciam com uma reação de PCR mas depois passa para uma reação que é feita num chip olha o tamanho desse chip tem chip com 46 amostras nós estamos trabalhando lá com um de 46 amostras mas tem de 300 amostras então você consegue sequenciar 300 amostras e dentro de cada orifício desses vocês podem analisar uma quantidade enorme de genes exemplo se eu tenho um paciente com uma suspeita de imunodeficiência naquele ali eu fui lá no GATA2 amplifiar e fiz o sequenciamento mas eu posso sequenciar todos os genes que causam imunodeficiência pronto se eu não estou certo qual é que é nós vamos encontrar e aqui olha na área do câncer você pode amplificar 83 genes associados com câncer hereditário ginecológico mama gastrointestinal todo todos os genes então a história está ficando ridícula com essa nova tecnologia nós tivemos muito interesse também no estudo da imunidade natural a imunidade aquela que defende o organismo naturalmente sem anticorpo sem precisar de nada então aqui nós temos uma célula natural killer que apresenta esse receptor chamado KIR nós vamos analisar então os receptores KIR que estão os genes localizados no cromossomo 19 o que faz o KIR o KIR identifica moléculas HLA na superfície de células se uma célula tem o seu HLA direitinho lá e ele é do mesmo organismo não é uma célula transplantada a célula NK não faz nada ela reconhece o HLA sai aqui não preciso fazer nada mas se a célula alve uma célula tumoral ou uma célula infectada a célula tumoral infectada ela para de expressar o HLA ou diminui muito a expressão a célula natural killer vai lá o receptor KIR não reconhece o HLA e mata a célula por citólise isso é natural é um mecanismo de vigilância imunológica natural nós nos interessamos muito olha aqui a célula tumoral a célula normal que tem o HLA o KIR reconhece não faz nada célula com câncer não tem o HLA a célula NK vai lá e mata a célula tumoral pena que não mata todas e não tem toda essa força bom então vamos estudar as sequências dos genes do KIR e montamos uma reação de PCR aqui temos um paciente cada pessoa tem vários genes KIR são vários então tem genes KIR longos e curtos um protege uns ativam outros inibem então com esse desenvolvemos isso especialmente para estudarmos várias doenças que ainda trabalhamos no laboratório com esse desenvolvimento da análise dos genes KIR mas um interesse que chama atenção de todos eu sempre fui encantado com a genética forense com o DNA que esse homem o Sir Alec Jeffries inglês desenvolveu o Jeffries descobriu os microsatélites do DNA que são repetições curtas lado a lado então vamos ver aqui nessa fita de DNA nós temos essa sequência AATG repetida sete vezes AATG 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 um do lado do outro isso forma um loco de microsatélites existem milhares de locos de microsatélites eles não servem para nada eles só servem para a identificação humana eles não marcam nenhuma doença então nesse aqui nós temos sete e aqui tem oito então nós podemos estudar a individualidade humana por intermédio desses desses microsatélites então aqui repetiu cinco vezes CTA aqui repetiu seis repetiu sete então cada repetição dessas mostra um alelo e o teste é feito por PC vai no sequenciador e define esses chamados STR nós escolhemos dentro dos cromossomos autossômicos os locos que nós queríamos estudar definimos os genes os primers para eles também no cromossomo X e no cromossomo Y então montamos um kit de STR de microsatélites então por exemplo esse locus D8 está no cromossomo 8 1179 ele tem 12 alelos cada pessoa só pode ter dois tem dois cromossomos pode ter um ou dois pode ser um zigoto pode ser o mesmo alelo então observe que dá para diferenciar uma pessoa de outra um pai um pretenso pai de um falso pai nós podemos identificar pessoas ossadas etc então esse kit nós chamamos de pentacolor porque nós fizemos cinco cores e conseguimos analisar 14 locos ao mesmo tempo então aqui vocês observam isto aqui é o indivíduo que no locos VWA ele tem o alelo 14 e 18 o alelo 14 esse aqui é o alelo desculpe essa aqui é é a é a mãe tem o alelo 14 e 18 o filho veja eu estou estudando vilosidade coriônica a criança não nasceu ainda eu quero saber se ela é filha do suposto pai então o alelo 18 da mãe está presente na filha no filho ele é XY um homem e o alelo 19 obrigatoriamente é de herança paterna e o homem tem 16 e 17 ele não tem o 19 ele não é o pai desse feto então imagina a gente examinando 14 locos nós temos uma boa uma boa análise o DL do cromossomo Y ele é muito interessante porque o homem ele tem em toda a sua em todo ele é transmitido ao longo das gerações esse cromossomo Y o primeiro Jobim que atravessou lá da Europa ele tinha o mesmo cromossomo Y meu a não ser que eles tem que ser só entre homens a linhagem masculina esse Chris Smith é um geneticista evolucionário do instituto Wellcome descobriu que 8% da população da Mongólia apresenta o mesmo perfil do Y e ele definiu como se fosse o perfil do Y do Gengis Khan o Gengis Khan ele atacava as cidades e fazia sexo com as mais bonitas não sei se eram gordas ou magras mas ele teve mais de 100 filhos e nesses 100 filhos ele passou o cromossomo Y para eles e eles eram filhos do grande Gengis Khan passaram para mais não sei quantos filhos então a população da Mongólia conseguiu ser definida como o Saddam Hussein foi identificado pelo cromossomo Y quando acharam ele num buraco lá não sabiam direito os americanos se era o Saddam Hussein ou não tiraram o sangue dele extraíram o DNA dos dois filhos que mataram e era ele mesmo e hoje existe um banco de dados internacional do cromossomo Y os alelos do cromossomo Y e esse indivíduo aqui que apresenta todo esse perfil de números de alelos do Y se nós colocarmos nesse banco de dados ele era aqui do Rio Grande do Sul descobriu uma única pessoa um match em 84 mil aplótipos um match lá na Europa é impressionante além de dizer que aquele Y é importante nessa família eu posso dizer o quão importante ele é já a análise do cromossomo X nós desenvolvemos esse kit PCR chamado Xplex o homem dá o Y para o seu filho e a mulher dá o X e depois ela passa esse X o homem passa o X dele para todas as suas filhas interessante serve para alguma coisa e nós usamos esses são os locos que nós montamos o nosso Xplex observem aqui uma possível filha e um possível filho de um determinado homem falecido estudamos estudamos membros da família duas filhas do falecido e a mãe a suposta avó e observem que a filha apresenta sempre um alelo em comum com as suas irmãs do X e também em comum a avó o estudo DNA ele realmente modificou a antropologia moderna a migração dos povos etc hoje tudo é base de DNA de DNA mitocondrial de DNA do cromossomo Y mostrar um caso para vocês bastante interessante um senhor uma vez me procurou um cidadão e disse olha Torjubinho venho aqui porque meus pais faleceram e eu sempre tive uma dúvida porque eles disseram que eu era filho deles e que eu tinha nascido em Nova York só que a minha o registro é do Rio de Janeiro e eu uma vez fui a Nova York com eles e disse que eu quero ver o hospital onde eu nasci acho que não sei mais onde é acho que destruíram e ele ficou com aquela e no colégio colégio israelita os israelitas conhecem as famílias um menino chegou para ele uma vez assim eu sei que tu não é filho dos teus pais o cara já tinha dúvida ele esperou a mãe morrer seis meses depois ele me aparece para eu desvendar e ele trouxe cabelos da mãe num saquinho plástico eu disse como é que tu tirasse os cabelos ué eu cortei com tesoura não mas o DNA está no bulbo não vou poder fazer aí eu olhei para ele e disse há quanto tempo ele disse que o problema de dinheiro não era ele tinha herdado um banco do pai e não tinha irmãos não tem o problema é de natureza íntima e eu disse sua mãe morreu há seis meses o apartamento a casa dela está fechada então você vai lá e vê se consegue a escova de dente ele foi lá dois dias depois voltou o saquinho com a escova de dente da mãe nós extraímos o DNA da escova de dente e aqui mostramos a mãe o DNA da escova de dente tinha o alelo nove e onze nesse loco de dezesseis e cinco três nove e ele tinha doze e quatorze dezessete e vinte e dois dezenove e vinte e quatro ele não era filho da mãe então isso foi uma coisa fantástica uma vez eu estava num congresso na França e levei esse pôsterzinho lá estava com o pôster aí apareceram os americanos começaram a falar na frente do pôster eu cheguei perto e disse o senhor é Jobinha sou eu nós somos do FBI isso que o senhor fez aqui nós também fizemos nos Estados Unidos quando caíram as torres gêmeas nós mandamos buscar a escova de dente de todas as pessoas que a escova de dente dos falecidos né na sua residência então meio esposudos não é tão original assim pra mim é porque a ideia foi minha não vi nenhum trabalho de vocês genética forense nós identificamos muitas coisas interessantes olha esse corpo aqui de uma moça que foi assassinada pelo namorado e ele com o intuito de não não mostrar quem era a vítima cortou e deixou o corpo desse jeito a polícia me levou um pedacinho desse tecido eu extraí o DNA e tinha um casal que a filha uma professora tinha desaparecido na cidade de Livramento na fronteira do Rio Grande do Sul e aí a família compareceu a mãe e o pai nós fizemos um teste e era ela e o sangue uma gota de sangue estava dentro do carro dele foi identificado como o dela esse aqui são ossadas identificamos coisas fantásticas eu me lembro lá em foi no em Recife fizeram uma exumação de um falecido lá para alguma coisa no túmulo e quando abriram o túmulo ele tinha tinha morrido de gravata e tudo ele estava com a com a camisa do náutico do Capê-Baribe a família caiu sentada mas o que houve processo contra o cemitério e o processo cemitério já resolvi vários mas isso era muito interessante porque o sujeito estava com a camisa do náutico então essa criança aqui foi estuprada nas margens ali do Rio Guaíba no Rio Grande do Sul do Porto Alegre e nós conseguimos identificar o estuprador pela análise do DNA que estava na secreção vaginal da vítima ele foi preso quimerismo são os mesmos métodos de DNA esses para estudar o transplante de metula óssea então aqui nós temos um paciente candidato a transplante que tem os alelos 15 e 18 desse locus VWA e aqui o doador que tem o 15 e 16 depois do transplante o paciente vira o perfil do doador o transplante pegou os leucócitos do doador eles estão agora circulando então houve e veja que interessante o paciente era uma moça ele era XX no loco da melogenina e o doador era um homem e a moça passou a ter XY mas só nos leucócitos não o perfil masculino agora tem esse caso aqui que é o mais grave que nós procuramos é o quimerismo misto esse indivíduo é 12 e 21 ele fez o transplante de um 15 e 17 e ele ficou 12, 15, 17 e 21 ele virou uma quimera isso é importante porque ele tem DNA dele ele tem leucócitos dele circulantes e se ele é leucêmico ele poderá morrer disso quanto tempo eu tenho professor Gauthier esse paciente o Eduardo eu atendi ele lá no berçário na UTI neonatal e os pediatras queriam saber porque que o Eduardo que teve uma pneumonia foi curado da pneumonia eles estavam para dar a alpa resolveram fazer um hemograma e o Eduardo tinha 43 mil leucócitos e ele vinha infecção atrás de infecção o Eduardo tinha uma doença o diagnóstico não foi difícil de adesão leucocitária o leucócito para passar para o tecido para sair do vaso ele adere no endotélio vascular por intermédio de um receptor chamado molécula de adesão o Eduardo não tinha molécula de adesão então o que acontece essas crianças tem infecções gravíssimas porque elas tem os leucócitos mas eles não vão no tecido outra fato interessante o coto umbilical cai tardiamente depois de um mês não cai aquele coto porque ele não tem inflamação o leucócito não vai fazer a inflamação para cair o coto umbilical e ele tinha essa doença o ligante dele lá a célula de adesão 2,7% e ele foi para transplante com cordão umbilical que nós conseguimos lá no no sírio-libanês só tinha um alelo de diferença e o Eduardo foi bem mas ele virou uma quimera olha aqui os quatro alelos mas como ele não tem leucemia deixa o menino assim quimera ele tem leucócito dele e do doador aí está o menino curado da doença que era fatal refratária da adeplaquetária tem interesse nosso alguns pacientes especialmente os oncológicos politransfundidos eles produzem anticorpos antiplaquetas e depois de um tempo se transfunde plaqueta e eles são refratários eles não aumentam o número de plaquetas no sangue não adianta transfundir o anticorpo vai lá e destrói a plaqueta e esse anticorpo costuma ser ou anti-HLA ou anti-HPA que é um sistema das plaquetas então nós montamos primeiro o diagnóstico da prova cruzada contra plaquetas soro do paciente contra plaquetas normais se o soro da plaqueta anti-plaquetas se o paciente apresenta essa essa curva à direita na citometria essa é uma pessoa normal que não tem anticorpo ele é positivo então aqui nós temos um indivíduo que ele é negativo com essa bolsa de sangue negativo com essa e com essa mas ele é positivo para três bolsas de sangue nós podemos escolher assim mas nem sempre isso dá certo porque tem pessoas que são tem muitos anticorpos tem anticorpo contra todo mundo em tudo que é HLA então nós temos que ser mais pacientes vamos tipar o gene HPA o HPA tem os seguintes genes esse indivíduo aqui ele é 1A está aqui o alelo e no 1B ele não tem isso aqui é o controle da hemoglobina então é 1AA 2AB 3AA não tem o B 4AA 5AA 15AB então nós vamos ter que tipar vamos ter que tipar o HLA desenvolvemos um pequeno softwarezinho bem simplesinho onde a gente põe o grupo sanguíneo o HLA e o HPA dá um clique nós temos 300 doadores com HLA e HPA tipado doadores voluntários de plaqueta e aqui achou a Beatriz que era a paciente e encontrou o Clayton que ele é totalmente compatível com ela depois de 3 transfusões do Clayton a Beatriz começou a aumentar e esse é fantástico a gente tem salvo vidas e tem poucos lugares que fazem isso no Brasil compatibilizar as plaquetas então normalmente o sujeito é refratário ele é refratário problema de refratariedade esse tem que tratar a refratariedade com transfusão de plaquetas geneticamente semelhantes não posso terminar de falar a importância que houve do DNA na infectologia há muitos anos nós montamos um projeto com a Universidade de Oxford e o CNPq e o Conselho Britânico pagou durante 2 anos os ingleses vindo do Brasil e nós indo para a Inglaterra e desenvolvemos um sistema para analisar patógenos no líquido no líquor em pacientes com HIV então esses foram os casos que nós encontramos 19,7% de Epstein-Barr mesmo sem ter clínica o Epstein-Barr está lá morando no líquor deles CMV JCV taxoplasma etc e esse é um multiplex para meningites bacterianas que amplifica meningococlo o hemófilos e o pneumococlo que corresponde a 90% das infecções bacterianas aqui eu agradeço a paciência de vocês e quero dizer que é a segunda vez que eu venho nesse auditório a primeira vez eu recebi o prêmio Academia Nacional de Medicina pelaqueles trabalhos iniciais da genética da genética HLA e vou confessar que o professor Bruno Negreiros que vocês lembram bem do Bruno o Bruno era uma pessoa eufórica ele não me apresentou assim que nem o Gottschalk ele me apresentou como neto do Cruz Jobim e eu fiquei muito constrangido na época muito obrigado muito obrigado doutor Luiz Fernando Jobim pela sua brilhante e interessante e que conferência mas que também nos faz pensar muito e para iniciar a discussão eu solicitaria ao acadêmico Gottschalk que fizesse alguns comentários como os senhores podem ver eu não os enganei quando disse que assistiriam uma brilhante conferência na verdade o professor Jobim ele mostra ser talvez a maior autoridade do nosso país nesse campo de estudo uma brilhante conferência científico histórica e o histórico aqui me traz um mote do desenvolvimento da medicina porque na verdade a teoria dos humores ela começou professor Basílio a teoria dos humores começou a ser destruída com o trabalho de Morgane no século XVIII quando disse que as doenças estavam localizadas nos órgãos e não nos humores depois no começo do século XIX Bichard disse que as doenças estavam nos tecidos Virchow criou a teoria celular dizendo que a doença começa na célula e agora nós vemos que a doença começa no cromosoma e no DNA o que o professor Jobim mostrou com extrema competência e clareza antes de abrir a discussão eu mesmo gostaria de fazer uma uma pergunta ao meu amigo Jobim é que todos nós sabemos que nós somos frutos da genética do meio e das circunstâncias nessa nesse escalonamento professor Jobim como é que as circunstâncias podem modificar a genética ou pode influenciar positivamente a genética e até que ponto porque como foi visto ela nos traz resposta para diagnóstico prognóstico e terapêutica além de questões legais também então professor Jobim como é que até que ponto as circunstâncias podem influenciar a genética isso é uma coisa que realmente gostaria de saber a resposta nesse caso dessa moça Patrícia que nós estamos atendendo que tem essa predisposição a família a tuberculose e leucemia estudamos a mãe dela que está com 70 anos duas irmãs as duas irmãs tem o mesmo mutação no gen gata 2 uma das irmãs é a mãe de uma menina que faleceu com leucemia por que que elas não tiveram nada que coisa não sei alimentação meio ambiente infecção nós não temos essa resposta e a gente gostaria muito por exemplo que nós ficamos em dúvida já que o irmão não é idêntico a Patrícia que se nós usarmos o transplante da mãe da mãe não pode que ela é idosa mas das irmãs que tem a mutação os hematologistas não querem transplantar vai ter que ser transplante de redome de banco de banco de doadores está aberta a palavra o senhor Omar muito obrigado senhor presidente senhores acadêmicos senhores convidados por acaso esta manhã eu li alguma coisa sobre a sua pergunta nós sabemos que a raça negra tem uma tendência maior para caminhar em direção a doença renal e a hipertensão arterial e a doença renal crônica isso parece parece não acho que é quase que certo que esteja ligado a apolipoproteína 1 que fragmentos do fragmentos desse desse gene são os tipos G1 G2 que é o G3 que se classificam eu não estou exatamente seguro como mas por que que nem todos os indivíduos afrodescendentes de raça negra caminham hipertensos caminham para a doença renal crônica existem aqueles que caminham e existem outros um número considerável que segue a vida tomando seu antipertensivo mas não caminham então o que fizeram o levantamento foi o seguinte procurar os biomarcadores protetores então eles identificaram que o receptor para falta agora o nome para o são três o fator de necrose tumoral um o dois e o quim aquele que é de marcador de marcador de lesão tubular que são protetores contra o gen que determina a essa tendência genética e eu tenho a impressão que disso nós vamos caminhando que sai uma verdadeira roda da fortuna e vai caminhando e daqui a pouco nós vamos encontrar outros marcadores que apesar de haver os marcadores protetores serão aqueles aceleradores e assim por diante isso é um comentário que eu não estou fazendo uma pergunta eu estou apenas mencionando esse dado que eu li por acaso muito obrigado não é uma pergunta não é uma pergunta é um comentário não quer fazer nenhum comentário só um comentário José Carlos acadêmico José Carlos por favor senhor presidente meu confrade professor Gottschall ilustre conferencista professor Luiz Fernando Jobim meus estimados confrades convidados ilustres convidados eu gostaria de fazer um comentário histórico sobre a sua ilustre família que foi o seu muito antecessor um dos fundadores dessa nossa academia lembrar também que essa família Jobim é uma família de predestinados ao sucesso ele é parente de Antônio Carlos Jobim temos o nosso grande ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-ministro da Justiça Nelson Jobim agora vossa excelência não fazendo o feio não desmerecendo o o brilhantismo da família vem nos brindar essa noite com uma excelente conferência mas o que na verdade eu queria comentar é que eu tive o privilégio de conviver com Oliveira Lima há muitos anos atrás eu era diretor do Instituto Nacional do Câncer e desculpa eu era chefe do serviço de clínica médica do Instituto Nacional do Câncer e o seu diretor que foi também titular da nossa academia da nossa academia Moacir Alves dos Santos Sil constituiu uma comissão para os primeiros estudos de tratamento de câncer com imunoterapia pelo BCG e essa comissão era formada pelo Oliveira Lima pelo professor Magarão e por eu o professor Magarão foi o homem responsável pelo BCGC nós inoculávamos em melanomas e outros tumores e o Oliveira Lima era aquele o grande estudioso de toda a fenomenologia que estava envolvido nesse contexto Oliveira Lima foi honorário dessa nossa casa e o professor Magarão foi titular também gostaria de lembrar o que nós dois conversamos na casa do acadêmico Gilberto Schwarzman no ano passado o Alexandre me contou essa história do seu entusiasmo pela imunologia partindo de Oliveira Lima e então chefiando um serviço na Santa Casa da Misericórdia na enfermaria do acadêmico e professor Clementino Fraga e dela participava o meu especial amigo Oswaldo Seabra quando eu realizei meu concurso para professor livre docente naquela época era um concurso muito pesado pesado a prova de aula que eu teria que dar 24 horas depois foi asma bronquica e eu lembrei logo do meu amigo Seabra pedi ele por favor você me ajude a montar essa aula ele morava na Tijuca e ele virou até quase madrugada comigo com apoio dos slides dele e eu dei aula no hospital grafeguini por conta do Seabra então são essas coisas que me fazem rememorar e o senhor citou aqui também que viu com certa tristeza ao passar em frente a Santa Casa Misericórdia o estado lamentável que ela se encontre e outras Santa Casas pelo Brasil mas eu quero lhe dizer com relação a memória de Oliveira Lima e a memória de Oswaldo Seabra que esse serviço é como oásis na Santa Casa o serviço de imunologia e imunoterapia que agora tem a sua liderança chefia o doutor professor aqui presente Luiz Werber Bandeira que numa atitude magnífica desprendida não forçou esforços físicos e financeiros para se erguer esse serviço que não é só no momento modelo para o Rio de Janeiro talvez um serviço exemplar para o nosso país então a memória de Oliveira Lima de Oswaldo Seabra está sendo preservada através dos esforços do professor Luiz Werber Bandeira era isso que eu gostaria de comentar realmente realmente a gente fica com saudade dessas pessoas e o Seabra morreu tão cedo Luiz Werzman também cedíssimo também teu amigo e a gente fica com saudade de todos esses saudade do Tom Jobim o Tom Jobim tinha me dizia eu sou a cara do Cruz Jobim ele se achava parecidíssimo e ele tinha muito orgulho disso e ele contava o Tom era um contador de histórias vocês sabem disso então ele contava a história do Cruz Jobim que entrou na Santa Casa o Dom Pedro entrou na Santa Casa a cavalo e olhou para os para as pessoas que estavam acorrentadas os loucos e disse isto aqui não não pode acontecer e o Cruz Jobim tinha vindo da França e ele chamou o Cruz Jobim o Cruz Jobim também reclamou para ele e ele fez o Cruz Jobim ser o médico da família real por essas circunstâncias então o Tom gostava muito de contar essas histórias eu inclusive escrevi se vocês quiserem um dia ver ou publicar eu escrevi um texto sobre o conselheiro e o maestro o conselheiro Cruz Jobim e o maestro Tom Jobim então um conversando com o outro o conselheiro com toda a história das teses dele que ele defendeu em Paris etc e o Tom cantava algumas músicas para o maestro então eu achei interessante eu vou mandar para o presidente nosso presidente Costa eu vou mandar esse texto que nós acho que publicamos uma vez internamente na academia lá na página da academia mas é interessante o Tom se achava muito parecido com o Cruz Jobim obrigado tão somente esses ilustres parentes mas mencionávamos há pouco um dos ilustres parentes dos Jobins da família Jobim era o Raul Jobim Bittencourt Raul Jobim Bittencourt que foi um grande psiquiatra um dos maiores oradores que eu conheci na minha vida na sua vasta cabeleira e tinha uma oratória realmente empolgante foi até senador da república mas foi professor titular de psiquiatria da UERJ e fundador daquela casa também e eu tive a honra de substituir na cátedra eu fiz parte da última leva dos catedráticos antigamente chamavam catedráticos tem um outro Jobim que eu vou mencionar João Jobim Saldanha o João Saldanha da seleção meu primo irmão o João era um gênio era completamente doido mas era um gênio com a palavra com tudo uma pessoa realmente impressionante é estão vendo os Jobins o império dos Jobins eu em Portugal tem uma pessoa que lida com as minhas coisas lá que chama Jorge Espírito Santo eu ando na rua com ele quase todo mundo é Espírito Santo esse meu primo esse é meu sobrinho é uma família única também e uma família muito grande lá em Lisboa agora estamos sabendo da família Jobim aqui que segundo o senhor mesmo explicou é uma família só no Brasil né mas um pequeno comentário que pergunta a ciência hoje está evoluindo muito rápido né em uma velocidade exponencial mesmo a ponto que a ficção científica eu acho que já começa a andar atrás da verdadeira ciência a ciência é tão rápido que a ficção já é ultrapassada por ela mas dentro dessas histórias ainda ficção ou já ciência em relação a engenharia genética até que ponto realmente o papel dela terapêutico com o CRISP a tesoura genética irá fazer a correção nessas doenças do ADN alterado ou até que ponto também pode ser feito já se fala nisto intrauterino né a correção intrauterina e também do ADN artificial como é que está essa história hoje bom eu acho que como a medicina caminha não só o DNA mas outras áreas realmente vocês viram essa coisa do NGS o sequenciamento de nova geração isso é uma coisa fantástica então o que vai acontecer no futuro é que vão usar esses métodos para fazer aquele screening neonatal o sujeito já quando nasce tinham uma gotinha de sangue e vai para um NGS desse da vida e vê todos os genes faz o exoma todo o exoma todos os exons não é e analisam em nuvem eu nem sei como é que é isso mas analisam na nuvem e vai acontecer isso e vai ser a medicina preventiva ou intervencionista de acordo com os genes que a pessoa apresenta e aí então vamos ver bom essa pessoa tem o gen BRCA1 ou BRCA2 do câncer de mama vamos já lá o bebê já sabe que tem a mutação né então quando chegar lá aos 15 anos vamos tirar essa glândula deixa o seio dela mas tira a glândula então essas coisas essas intervenções certamente vão acontecer muito obrigado alguém mais quer fazer uso da palavra bom secretário não bom não havendo mais ninguém eu quero agradecer pela excelente tarde e a sua presença aqui já sabemos que não é neto não é é quinta geração de um dos nossos fundadores e por esse tema muito excitante o tema de hoje o tema do do DNA ADN onde a medicina está depositando muitas das suas esperanças e até meados desse século talvez segundo alguns não teremos mais essas doenças quer dizer vamos morrer porque é difícil porque é porque diz que morrer antes de 120 anos que é o doentio que nós somos programados para viver até 120 anos isso é aquela discussão toda mas já se fala muito nisso um já diz que é possível prolongar mais ou não mas é uma coisa certa que neste século certamente não morreremos dessas doenças que normalmente morremos vamos morrer sim porque há um momento que o telômero acaba e aí acaba a história toda ou acidentes ou infecções ou outras coisas semelhantes mas não das nós chamamos as doenças do organismo então é um momento muito especial da ciência e hoje tivemos a brilhante demonstração também do seu pioneirismo em muita coisa dessa área e esperamos vê-lo outras vezes aqui e queremos agradecer muito a sua conferência que durou uma hora e não cansou ninguém então muito obrigado e muito obrigado a todos encerramos a sessão eu sabia que